Não, não é outro programa, é Insta de primeira, começando aqui com muita animação e claro, começando nesse estilo, ó. O que é isso? Dub Smash. Se você tem Instagram, se você tem as redes sociais aí, você já deve estar acostumado a ver aquele vídeo com aquelas dublagens, que já deu uma cansada, mas eu também fiz o meu. Mas, óbvio que os jogadores entraram no clima, hein, gente? Todo mundo entrou no clima, Neymar, Dentinho, Jadson, não o cantor do... Vamos esquecer o vejo, que não é esse, não, é o Jadson, jogador do Corinthians. E também tiveram muitos outros que fizeram, então dá uma olhadinha. Tostinho! Tostinho! Oi, aqui é o da Atena. É tetra! É tetra! É tetra! Com sete? Sete! Acertou! Ah, miserável! Oi, aqui é o da Atena. Dá pra pincelar, empina o bumbum? Olha, gente, você viu que Neymar não fica de fora do Dub Smash cantando funk empina o bumbum, que ele ama, né? Tinha que ser um funk empina o quê? O bumbum, porque ele adora esse tipo de coisa. E ele gosta de ser notícia. Ele foi lá, joguinho do Barça e tal, os pô, Champions League, vamos jogar aqui. Jogou, ganhou. Fez um gol bonito. Como que ele comemorou? Com uma bola embaixo da camiseta. Daí, o que você me pergunta, o que eu te pergunto? Neymar vai ser papai? Papai? Neymar vai ser papai? Será que vai ser papai? Ele não tá sabendo? Não sei. Mas não era, gente. Era só pra fazer um tipo com o amiguinho dele, que é o Thiago Agliasso, que vai ser pai. Ele gosta de virar notícia, né? Bom, pelo que ele saiba, ele não vai ser pai. Mas, até onde eu sei, a Ney? Ney? Vem comigo, Ney. Vamos ser famílias, Ney? Aqui está Davizinho também, vai ser Davi 2. Hum, que legal. Tô brincando, não tô grávida dele nem de ninguém. Não começa, gente, isso aqui é só gordura, tá? Bom, né? Eles ganharam aí de 3 a 1 e se não bastasse o Neymarzão, Davi Luiz virou notícia. Por quê? Tomou uns rolé, é? Tomou uns rolé, tomou umas canetinhas, uns rolinhos e virou notícia. Davi, nosso chorão querido, que eu olho e enxugaria suas lágrimas aqui com a minha mão, tá? Mas a gente resolveu falar de você aqui, porque o povo não perdoa. Tomou canetinha, tomou rolé, dá uma ligada nas mãos, tá? A gente não dá. A galera não perdoa, não tem jeito. Não, é assim, ó. Ou joga bem ou não joga. Normal, a galera vai zoar e a gente também, tá bom? Bom, mas a gente zoa, mas a gente também dá uma moral, entendeu? Então, pra dar aquela aliviada, a gente vai colocar uma foto sua, Davi Luiz, com aquele mano incrível que tem um cabelo igual o seu que joga lá no Zenith, na Rússia. Ai, que foto fofa, hein? Gente, para tudo, peraí, daí você fica zoando o Daniel Alves, fala, ah, porque Daniel Alves tem um tênis de urso, ah, porque Daniel Alves fica fazendo esse estilo meio cafona, tal. cara, meu companheiro, meu amigo aqui de Mix TV, apresenta o programa, eu vou mandar, eu vou fazer minha reclamação, vou fazer um relatório, vou mandar lá em cima, dona aqui, vou falar, por quê? Cid, tu não salva, me aparece no Fashion Week, peraí, deixa eu fazer uma pose, achando que é, Cid, que, pode pôr pique, que pôr é essa, meu irmão? Cara, ele apareceu com o tênis do Daniel Alves, com aquele urso incrível, brilhante, é um pouco pior essa daqui do Daniel. Cid, caramba, cara, para você ver, o tênis é tão bacana que até o gato se engraçou, né? Estava querendo fazer filho com o tênis dele, de tão legal que é. Ai, meu pai amado. Bom, falando em Daniel Alves, deixa eu parar, Cid, deleta, deleta Viber, deleta todos os meios que você tem de comunicação comigo, que eu não quero mais falar, e a Juzão vai terminar com você essa semana. Não gostei, achei tosco, achei feio, tá? Deixa eu falar de outra coisa agora, porque eu me irritei. Uh, vou falar. Daniel Alves. Daniel Alves, como sempre, a gente espera, né? A gente vai falar, qual vai ser a próxima dele? Ah, ele vai no programa da Xuxa? Não sei, alguma coisa ele vai fazer. A foto que ele me posta é, gente, que vontade de fazer um pipi. Estou aqui, não sei onde, me perdi, cadê papel higiênico? Ou é? É muito pequeno, entendeu? Não sei, uma pessoa que tira uma foto assim, Daniel, por que vocês fazem? Cara, vocês já pegam todas as mulheres? Eu falo isso aqui todo programa. Vocês já pegam todas as mulheres? Vocês têm dinheiro legal pra viver bem, pra comer coisas legais, bacanas, pra ajudar pessoas, que isso é o principal? Aí você me posta uma foto dessa? Isso aí é fazer tudo isso, só que é o contrário, entendeu? É não pegar mulher, não ajudar pessoa nenhuma, não comer bem, não nada. Não dá, tá bom? Então a próxima foto, pra dar uma aliviada, que é uma foto que ele tá com o chapéu vermelho. Esse chapéu vermelho, cara, não sei. Ele podia usar pra cobrir a outra foto, que eu acho que ia ficar um pouco mais maneiro, tipo, ah, o que a gente vai fazer? Eu vou cobrir a outra foto. Bom, não sei. Daniel Alves, só te digo uma coisa, não dê ideias para o Cid. Cid está pegando suas ideias, entendeu? Cid e outras pessoas nesse mundão. Por favor, chega. Chegou, tá bom? Deixa eu ligar pra ele. Dani, beleza? Beleza, meu irmão? Chegou, chega. Dá uma segurada. Hashtag Dani dá uma segurada é a palavra. Dani Alves, dá uma segurada. Pronto, é isso. E olha só, agora vamos dar uma aliviada, gente. O Felipe Massa, o Felipe Massa que eu adoro, amo o Dori, juro mesmo, amo o Felipe Massa. Me postam um vídeo com quem, gente? Ninguém mais, ninguém menos que Jack Chan. Gente, Jack Chan é tipo aquele cara que eu assisti minha infância inteira, que eu falei, cara, certeza que um dia, tipo, eu vou quebrar um tijolo. Eu tinha certeza que um dia, se colocasse uma madeira na minha frente, eu ia pá, quebrar. Ele é sensacional, incrível, genial e postou e mostrou amizade. Sim, ele é amigo de Jack Chan. É o que você queria ser, né? Eu também. Eles são amigos entre si e o Jack Chan postou todo fofo, falando que ele era amigo, que era fofo. Vê. E vamos falar de coisa boa, né, gente? Vamos falar de quê? Vamos falar de quem? Vamos falar de Podolski. Aquele alemão incrível, que é praticamente um brasileiro, que ele gosta da gente, a gente gosta dele, a gente troca olhares. Isso mesmo. Ele postou uma foto muito fofa no Insta dele, desejando parabéns pro filho dele, Poudinho. Gente, olha que lindo, sério. Filho do Podolski, quer dizer, vem cá com a mamãe, com a madraça aqui, vem. Oi, tudo bom? Então, postou aí a legenda em português. Incrível, né? Só que aí, depois de postar essa foto, ele me posta uma foto igual, juro, na mesma pose assim, com um carrão. Aí eu te pergunto, ele tá comparando o filho com o carro? É mais ou menos a mesma coisa. Eu não entendi muito bem, mas o que importa, gente, que a gente termina esse Insta de primeira com essa foto magnífica, de doizão, que é o Podolskão gostosão e este carrão. Um beijo, até semana que vem e sexta-feira, ó, coisa de menina, 10h30 da noite, não vai perder, hein?